Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Aqui, quem dá as ordens sou eu. Se a patroa tá mandando no pedaço, o marido vai perder a cabeça. Quem vai embora daqui agora e pra sempre é você. O Aguiar vai ficar. A sua esposa morreu há poucos dias. E você já está aqui com a sua amante. Essa é a última vez que insulta a dona Vitória. Nesta segunda, mais cedo, seis da tarde. Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.